Bom dia! Hoje é 1º de maio de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o segundo vídeo, abordando a entrevista do padre Fábio de Melo, diante ali do Roberto Cabrini. Esse programa aí, Conexão Repórter, foi ao ar no dia 23 de abril, agora, mês passado, não é? E eu fiquei sabendo aí dessa entrevista por meio do internauta Daniel Albuquerque. E fiz o primeiro vídeo. E este é o segundo vídeo para concluir a entrevista do padre Fábio de Melo, correto? Então, vamos aqui analisar mais um trecho dessa entrevista aí, maravilhosa, com o padre Fábio. Vamos aqui ao quadro, correto? Muito bem. Coloquei aí, padre Fábio de Melo. No primeiro vídeo, não é? No primeiro vídeo, eu afirmei que, obviamente, sou ateu. E o padre Fábio de Melo, ele é cristão, correto? Cristão aí da linha católica, não é? Muito bem. E eu disse também, no primeiro vídeo, que o padre Fábio de Melo, ele não é um charlatão religioso. Ele não é um charlatão religioso. Tenho, pela pessoa do padre Fábio de Melo, um profundo respeito. É um homem educado, não é? De fala mansa, não é isso? É uma pessoa realmente muito boa, o padre Fábio, correto? Nada contra a pessoa dele. Ao contrário. O problema aqui é a ilusão religiosa que ele vive. E aí é outra coisa, não é? Nós moramos num país democrático, o Brasil, não é isso? A Constituição da República Federativa do Brasil, ela garante ali o direito de liberdade de expressão, não é? Então, qualquer pessoa pode propagar aqui no Brasil, livremente, sem sanção alguma, pode propagar sua crença religiosa. Seja ela cristã, muçulmana, budista, não é isso? E assim por diante. Assim como qualquer pessoa religiosa no Brasil tem o direito de propagar sua crença, esse mesmo direito é garantido aos ateus para propagar sua descrença, correto? Então, não é falta de respeito, coisa alguma, dizer que os ateus agridem a crença das pessoas. Não. Como mostrei naquele outro vídeo, não é? Em que o matemático e doutor em filosofia, o Walter Carnielli, explica isso muito bem, não é? Que o direito à crença religiosa, o direito em si, ele é garantido, mas que as crenças religiosas em si não são insuscetíveis de críticas. Não. As pessoas podem criticar. Podem criticar as crenças, mas não o direito a essas crenças, entendeu? Muito bem. Então, tenho pelo padre Fábio de Mello, profundo respeito. É um homem honesto, é um homem honesto, um homem digno, ele não é um charlatão religioso. Muito bem. Então, o vídeo, gente, que vocês encontram aí no YouTube, o título aí está Confissões da Alma. Confissões da Alma. Essa aqui é a parte 2, porque a parte 1 eu já fiz uma análise sobre alguns trechos, não é isso? O programa aí que gravou essa entrevista do Roberto Cabrini com o padre Fábio de Mello foi o Conexão Repórter, que é exibido aí pela televisão, né, SBT, do Silvio Santos, não é isso? Foi ao ar no dia 23 de abril de 2018. A duração aí da parte 2 é de apenas 9 minutos e 27 segundos. É o final aí da entrevista. E eu destaquei no final dessa entrevista mais aqui um trecho, que é muito importante. Então, vamos lá. Iniciando em 1 minuto e 3 segundos, o Roberto Cabrini lança essa pergunta aí para o padre Fábio de Mello. Veja o que ele diz. Padre Fábio de Mello, como é que o senhor enxerga o momento político que o país atravessa? Eis aí a pergunta feita ao padre Fábio, e eis aqui a resposta. Cabrini, Cabrini, eu vou ampliar um pouquinho a sua pergunta. Eu acho que o momento político, ele expressa um pouco de como o Brasil vive em todas as outras dimensões. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu percebo que hoje nós temos um retorno ao tribalismo, que me assusta muito. Nós estamos com muita dificuldade de lidar com aquele que é diferente de nós. Isso é primitivo. As tribos, as primeiras comunidades humanas, quando elas percebiam que existiam outras vizinhas, qual que era o primeiro desejo? Eliminá-las. Eliminá-las. Aí o Roberto Cabrini faz outra pergunta. O senhor está falando de polarização e intransigência? E o padre Fábio responde, polarização, justamente. Isso se manifesta na política, isso se manifesta nas religiões, isso se manifesta nos comportamentos sociais. Aí o Roberto Cabrini completa. Não aceitar o diferente. Aí o padre Fábio, nós estamos com muita dificuldade de lidar com aquele que pensa diferente de nós, com aquele que votou diferente de nós. Eis aí o trecho, não é? Muito bem. Resumindo aqui, gente, o que o padre Fábio de Melo está dizendo aqui? Ele está dizendo que cada pessoa deve aceitar o diferente. Cada ser humano, cada pessoa em particular, deve aceitar o diferente. Isto é, deve aceitar o direito de as pessoas pensarem diferente, de forma diferente. Correto? É isso aí que deve acontecer, que é o legítimo. É você aceitar o direito de outras pessoas pensarem diferente de você. As diferenças de pensamento, de ideias, as diferenças, elas são sadias, não é? Elas são sadias. Nós não moramos em país comunista, em país socialista, em que ali você é obrigado a defender, a aceitar a ideia do ditador ou dos ditadores. Não. Nós moramos num país democrático. Então, nós devemos aceitar o diferente. Pensar diferente, mas aceitar a diferença. Isto é, não é aceitar o argumento de outro, mas aceitar o direito que é garantido a qualquer um para pensar diferente. Ninguém deve ser punido por pensar diferente. Correto, gente? É isso aqui, o ideal do padre Fábio, que ele está com toda razão. Então, a regra aqui seria que cada pessoa aceitasse as diferenças das ideias de outras pessoas. E ele diz, quando o ser humano não aceita o que é diferente, quando o ser humano não aceita o diferente, aí é um retorno ao tribalismo, ao mundo antigo, em que ali não se aceitava o diferente. E, como exemplo aqui, eu cito a própria Bíblia cristã, que é a Bíblia adorada pelo padre Fábio de Mello. Abrir a Bíblia, recorrer à Bíblia, é recorrer ao tribalismo. Então, aqui a crítica que eu faço não é a pessoa do Fábio de Mello, pessoa maravilhosa, mas é a crença dele na Bíblia, no cristianismo. Ora, o cristianismo também é um retorno ao tribalismo. E vou mostrar isso aqui, daqui a pouco, em outro quadro. Correto? Então, voltando aqui, as palavras do Cabrini, ou melhor dizendo, do Fábio de Mello, ele diz assim, mas eu percebo, mas eu percebo que hoje nós temos um retorno ao tribalismo. Olha aí o que ele está dizendo, que me assusta muito. Nós estamos com muita dificuldade de lidar com aquele que é diferente de nós. Isso é primitivo. Aí eu digo, isso é bíblico, não saber lidar com o diferente. Isso é primitivo, diz o padre Fábio de Mello. E eu digo, isso também é bíblico. Aí ele diz, as tribos, as primeiras comunidades humanas, quando elas percebiam que existiam outras vizinhas, qual que era o primeiro desejo? Eliminá-las. Pois bem, o que ele diz aí, o que ele reprova aí, é a cartilha da Bíblia. É a cartilha da Bíblia. Ali você tem o mundo hebreu, com as tribos, e ali elas brigando entre si, ali com o objetivo de roubar terras alheias, não respeitar as tribos vizinhas. E isso aí é em toda a Bíblia. Então, aquilo que o padre Fábio reclama, lamentavelmente, está presente na própria Bíblia. Não é? Ali em que as tribos, repito, elas percebiam que havia outras tribos vizinhas, e ali era o desejo de eliminá-las, e praticar ali roubos, não é? Roubos, furtos, estupros, tudo na Bíblia, que é uma realidade. Então, o mundo da Bíblia, o que eu quero dizer, aí sim, o mundo da Bíblia é uma prova aqui desse primitivismo grotesco que o padre Fábio não quer ver aqui no Brasil hoje. Mas isso aí está na Bíblia também, não é? Essas monstruosidades. daí a crítica, né? Não em relação à pessoa do padre. Não, de forma alguma. Mas, em seu conteúdo, né? No que ele diz. Correto? Aí o Cabrini pergunta, o senhor está falando de polarização e intransigência? Aí o padre Fábio diz, polarização, justamente. E o que é polarização? polarização são ideias, de forma bem simples, aqui duas pessoas com ideias diferentes. E essas duas pessoas começam a brigar, a se agredirem mutuamente. Isso aí é polarização, isso aí é intransigência, e isso aí é intolerância. Pois bem, esses males aqui, polarização, intransigência, e intolerância, que são repudiadas pelo padre Fábio de Melo, e com razão, infelizmente, essa polarização, essa intransigência, e essa intolerância, isso aí é o rosto da própria Bíblia cristã. Da própria Bíblia cristã. Você abre ali, você já vê a polarização, você já vê a intransigência, e você já vê a intolerância. Então, aquilo que o padre Fábio de Melo critica de forma firme, aqueles defeitos que ele critica, infelizmente, estão na Bíblia cristã. Correto? Muito bem. aí ele diz aqui, polarização justamente, Cabrini, isso, ou seja, essa polarização, esse ódio entre as pessoas, essa violência, diz o padre Fábio, se manifesta também na política, se manifesta nas religiões, e se manifesta nos comportamentos sociais. é uma verdade, infelizmente, é uma verdade. Aí o Cabrini reforça, não aceitar o diferente. Aí o padre diz, nós estamos com muita dificuldade de lidar com aquele que pensa diferente de nós, com aquele que votou diferente de nós, aqui no mundo da política, não é? É, mas a realidade é essa. e hoje, o padre diz, né, que hoje nós estamos com muita dificuldade de lidar com aquele que pensa diferente de nós. Só que aí, uma correção, hoje, estamos muito melhor do que há milhares de anos, estamos muito melhor hoje, o mundo de hoje é muito melhor do que o mundo antigo, não é? Como a gente vê aí facilmente, não é? Na própria história do Brasil, na própria história do Brasil, a gente vê o atraso que era lá atrás, no mundo, no Brasil colonial, no Brasil imperial, e o Brasil república mudou muito, e mudou para melhor. Então, essa polarização, que é condenada pelo padre Fábio de Mello, e com razão, essa polarização sempre houve aqui no Brasil, e no passado era pior ainda. Então, hoje, estamos muito melhor, muito melhor. Correto? Então, aqui, o primeiro quadro, né? Agora, vamos para o segundo quadro, que eu vou mostrar de forma clara na Bíblia, que o que é condenado aqui pelo padre Fábio de Mello, o que é condenado, é a cartilha da Bíblia, e não só no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento, correto? Vou mostrar aqui. Eu nem vou apagar essa parte aqui do padre Fábio. Vou usar só essa aqui para fazer uma comparação. Correto, gente? Então, vamos lá. Muito bem, comecemos com quatro exemplos aqui na Bíblia. Você viu aí, né, no trecho da entrevista, o padre Fábio de Mello diz ali que as pessoas deveriam aceitar o diferente, não é isso? Só que a Bíblia é um exemplo de não aceitação do que é diferente. É um mundo tribal, é um mundo muito antigo, com muita violência, com muita injustiça. Você viu aí que o padre Fábio de Mello diz que não aceitar o diferente, não aceitar o diferente, é voltar ao tribalismo, pois o mundo da Bíblia é um mundo repleto de tribalismo, as tribos e aí as violências. Muito bem, vamos aqui em Gênesis logo. Em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 6, temos aqui, gente, uma monstruosidade do mundo antigo, uma maldade do homem antigo. E você viu no trecho que o próprio padre Fábio diz que no mundo antigo, no mundo tribal, e a Bíblia aqui é um exemplo, infelizmente, para ele, no mundo tribal não havia respeito entre as pessoas. Uma tribo, como ele diz lá, via, quando ela sabia que havia uma tribo vizinha, o que ela fazia? Eliminava, atacava, não é isso? Ali invadindo aldeias, roubando, cometendo estupros, e isso, lamentavelmente, está na Bíblia. Então, na verdade, o padre Fábio de Mello não pode invocar a Bíblia como um manual de bons costumes, não pode, porque a Bíblia diz o contrário. Veja aqui, um exemplo, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 6, está escrito o que aí? O que é isso aí? Vamos lá. Ora, disse o Senhor, aqui o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, criado pelo povo hebreu, conforme a cultura hebraica, e é o mesmo Deus que o padre Fábio adora. Muito bem, diz assim, O versículo 6, que é o interesse aqui, diz assim, Atravessou Abrão a terra até Siquem, até ao Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Muito bem, você vê aqui, gente, que isso aqui é uma monstruosidade, mas era muito comum essa violência lá no mundo hebreu, lá na Bíblia. Essa violência era muito comum. Aldeias ali, vizinhas, elas se atacavam entre si. O próprio padre Fábio de Melo diz lá em sua entrevista que não aceitar o diferente é voltar ao tribalismo, que agredir aldeias vizinhas, agredir povos, é voltar ao tribalismo, e aí é voltar à Bíblia. Veja aqui essa maldade. Ora, é preciso que você entenda que o mundo hebreu, a história hebraica, é uma história de invasões de terras, gente, e ali com o uso da força, e aqui na Bíblia, o fio da espada. Líderes religiosos não podem negar isso aos fiéis, mesmo que as igrejas caiam, não tem para onde correr. Você tem aqui o Deus hebreu na lenda bíblica dando uma ordem a Abrão que morava em Ur, lá onde hoje é o Iraque. Aqui o Deus hebreu está dando uma ordem que é terrível, está dizendo a Abrão para que ele saia da sua terra natal, Ur, que hoje é o Iraque, e para que ele vá pegar terras de outras pessoas, ou seja, roubar terras de outras pessoas, e é o que a gente vê em toda a narrativa bíblica. E aqui está o início. O Deus hebreu aqui, na lenda bíblica, não deveria jamais dizer a Abrão que saísse de sua terra para roubar terras alheias, porque as terras aqui, lá em Canaã, aqui já diz que, nesse tempo, os cananeus, veja aqui, os cananeus habitavam essa terra aqui. Então, sob o comando na lenda bíblica do Deus hebreu, que é o mesmo Deus do padre Fábio de Melo, o Abrão sai da sua terra para invadir terras que pertenciam a outros povos. É como diz o padre Fábio, repito, lá na entrevista, ele diz que no mundo do tribalismo, no mundo do tribalismo, quando uma aldeia, um povo, percebia que havia outro povo vizinho, tratava logo de eliminar esse povo. Lamentavelmente, a Bíblia é um exemplo. Lamentavelmente, para o padre Fábio, a Bíblia é o exemplo melhor. E aqui está, não adianta pagar, está escrito para sempre. Então, aqui é uma maldade, é uma ordem para que um povo saia da sua terra para invadir terras alheias, matando ali crianças, mulheres grávidas, matando velhinhos e roubando muito. Só que, na verdade, o povo hebreu era um povo realmente, um povo com poucas condições de ganhar guerras, não ganhou quase nada. Em toda a sua história, foi um povo dominado, o povo hebreu, como a gente vê na própria Bíblia e em documentos históricos. Então, aqui você vê em Gênesis 12, versículos 1 e 6, você vê uma maldade pedir a uma pessoa para sair de sua terra, para invadir terras alheias, para tomar tendas alheias. Isso aqui é uma aberração que está na Bíblia. Lamentavelmente, líderes religiosos não enxergam isso aqui ou fazem de conta que não veem. Correto? Agora, vamos passar para o Novo Testamento, que aí é cristianismo puro, não é? O Novo Testamento. Então, você vê que líderes religiosos nas igrejas cristãs pregam o amor, não é isso? E eles escolhem as passagens ali na Bíblia, quando é atribuída a Jesus, por exemplo, é atribuída a Jesus que as pessoas devem amar até mesmo os inimigos, não é? Não é isso que os líderes religiosos dizem aí nas igrejas cristãs que as pessoas devem amar até mesmo os inimigos. Imagine os amigos. É um amor maravilhoso. Só que eles não mostram outras passagens que estão no Novo Testamento. E não mostram por quê? Porque são muito feias, são horríveis, e eles não mostram. E isso aqui mostra a intolerância religiosa também no mundo cristão. É preciso que você entenda que Jesus, gente, Jesus nunca foi o Messias. Jesus nunca foi o Messias. Messias em grego significa Cristo. Jesus, na verdade, nunca foi o Cristo. Nunca. Eu tenho uma série aí, eu fiz uma série com, acho que uns 15 vídeos, mostrando que Jesus, que o Jesus, o Messias, esperado pelos judeus naquela época, seria um homem forte que iria enfrentar os invasores, porque o povo hebreu, o povo hebreu, vivia sob dominação de outros povos. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então, eles queriam que aparecesse um judeu, lá, um hebreu, forte, muito forte, para derrotar os invasores ali da Palestina. E todos os que apareceram, dizendo ser esse Messias, foram presos, torturados e mortos. E o Jesus foi um deles. Então, Jesus aqui, nada tem a ver com Cristo. Nada. Muito bem. Então, vamos aqui. Em Mateus, capítulo 10, versículo 37, está escrito assim. Isso aqui é atribuído a Jesus. Só que líderes cristãos não mostram essa passagem aqui nas igrejas. por quê? Porque ela é muito feia. Então, eles buscam passagens bonitas. E aí, leva as pessoas ao erro, ao engano, não é verdade? Então, veja aqui. Mateus 10, 37, diz assim, quem ama, veja aí, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. veja aí, isso aí é atribuído a Jesus. Isso aqui é mais um atraso do mundo antigo. Isso aqui, gente, é uma intolerância sem fim, se você analisar bem. Veja aí, amar quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a Jesus não é digno de Jesus. Veja, que cabeça atrasada quem escreveu isso aqui e atribuiu a Jesus. Isso aqui é um atraso tremendo, gente. isso aqui é uma... Isso aqui dói tanto na vista da gente que, veja, trata o amor com intensidade. Quando a gente ama um filho, ama uma filha, a gente ama do mesmo modo, com a mesma intensidade. Não há essa de amar um filho mais do que uma filha. Não há. Não há essa de quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a um profeta, entre aspas. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a um profeta e não é digno desse profeta por amar mais seu filho? Isso aqui é uma aberração, gente. Uma aberração sem fim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim? Veja, isso aqui já traz para um lar, um lar sadio, já traz aí uma coisa má, não é? um cara pensar, não, eu amo Jesus, eu tenho que amar Jesus mais do que eu amo minha esposa ou minha mãe. Que absurdo, né, gente? Fazer essa comparação, quem ama um ser mais do que a mim não é digno de mim. Isso é muita pobreza e essa pobreza aqui está atribuída a Jesus e ninguém mostra isso aqui, gente. Esquece essa passagem. Vamos para Mateus capítulo 19, versículo 29. Veja aí que absurdo aqui. Outro absurdo também atribuído a Jesus e nada de amor aqui, nada de solidariedade, só que os líderes religiosos cristãos só mostram as passagens bonitinhas que estão lá no Novo Testamento, mas que entram em contradição com outras passagens. Por quê? Porque isso aqui nada foi dito por Jesus, coisa alguma. A Bíblia foi escrita por várias pessoas que copiavam, que acrescentavam suas bobagens e colocavam aqui. Então, veja, em Mateus capítulo 19, versículo 29, mais uma maldade aqui e uma maldade que contraria uma lei que havia lá no mundo do Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus, não é isso? que era a lei de ser fiel à esposa, à família, não é isso? Ficar sempre com a família, com os filhos, com as filhas, não é? Independentemente de qualquer coisa. Aqui é o contrário, também atribuído a Jesus. Veja o que está escrito aí. E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos ou esposas que não estão aqui, mas também ou esposas ou filhos ou campos por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Veja que loucura isso aqui e é atribuída a Jesus. Quem escreveu isso aqui é uma pessoa extremamente atrasada. Aqui contraria o próprio dever do homem de honrar sua própria família que era regra, lei lá no mundo antigo, no Antigo Testamento que não é antigo para os judeus. Então aqui está dizendo que Jesus diz que todo aquele que deixar casas, que deixar irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos ou esposas deixar o lar aquele homem que deixar o lar ou aquela mulher que deixar o lar por causa do nome de Jesus receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Veja aqui isso aqui é uma propaganda contra a união familiar. Gente isso aqui é uma vergonha é uma propaganda contra a união familiar. Se um homem por exemplo um homem que é cristão se ele a mulher vamos assim dizer a mulher ela é budista a mulher é budista e o homem é cristão e eles têm dois filhinhos esse homem cristão por não aceitar essa mulher ser budista sua esposa ele deixa esse lar ele deixa essa casa em nome de Jesus e esse que deixou a casa que deixou a mulher desamparada com os filhos desamparados esse aí segundo aqui as palavras da Bíblia receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna o homem cristão que abandonou aqui a família por causa do nome de Jesus isso aqui é de uma monstruosidade sem fim líderes mostram isso aqui para os fiéis e os fiéis ainda acreditam nisso aqui vamos a outro exemplo Mateus capítulo 25 versículos 41 e 46 tudo isso aqui gente é novo testamento então você vê que aquela propaganda que o cristão o cristianismo é uma religião de amor de fraternidade você vê que isso aí é desmanchado aqui pelo próprio texto do novo testamento então em Mateus capítulo 25 41 e 46 mais uma ali aberração cristã o que é isso aí gente aberração cristã é justamente é justamente você não aceitar o diferente você viu lá que na entrevista do padre Fábio de Melo ele disse que é um absurdo uma pessoa não aceitar o diferente não aceitar a posição de outra pessoa partir para a ignorância mas aqui é o exemplo aqui é o exemplo é o cristianismo não aceitando outras crenças não aceitando o diferente então veja Mateus 25 versículos 41 e 46 então o rei o rei aí gente é o Messias que viria para salvar o povo judeu do jugo ali romano na época de Jesus que não é o Jesus histórico pois bem diz ali então o rei que é Jesus o Messias aí dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos veja aí para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna então isso aqui está dizendo o que? que aquele que não aceitar Jesus como seu salvador pessoal veja aí a intolerância a não aceitação do que é diferente aquele que não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal irá para o inferno já aquele que aceitar Jesus irá para o céu a vida eterna então justos aqui só aqueles que aceitarem a Jesus os que não aceitarem a Jesus budistas os fiéis do islamismo uma hipótese aí e assim por diante esses aí todos irão para o inferno então você vê que a essência do cristianismo o clímax o ápice do cristianismo é essa loucura aqui em que o messias iria julgar viria julgar e iria mandar para o inferno todos aqueles que não batessem aí com a doutrina dele então isso aqui gente é de uma maldade sem fim e é castigar pessoas aqui só porque pensam diferentes de forma diferente melhor dizendo é levar para o inferno o budista mesmo que seja uma pessoa boa uma pessoa maravilhosa mas vai para o inferno porque não aceitou a Jesus é matar aqui os fiéis do islamismo porque não aceitaram a Jesus vão para o inferno e assim por diante isso aqui gente é de uma maldade sem fim é uma intolerância religiosa é uma é uma polarização sem 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 reparo sem reparo isso aqui é de uma maldade sem fim portanto aí quatro exemplos e vamos a mais exemplos de que a própria bíblia cristã a própria bíblia cristã é um livro que reflete um mundo muito antigo e aí muitas muitas maldades aí polarização se você não aceitar o meu Deus você vai morrer você tem que aceitar o Deus que eu prego e isso aí é uma tônica na bíblia portanto o padre Fábio de Melo ou qualquer um não pode jamais invocar a bíblia como um livro de bons costumes porque ela não o é vamos agora a mais passagens mais exemplos aqui veja em João capítulo 3 versículo 36 diz assim por isso quem crê no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus outra loucura aqui gente é não aceitar o diferente os cristãos pensarem que eles estão certos que os outros estão errados que eles vão para o céu imaginário os outros para o inferno imaginário isso aqui é cristianismo puro uma ignorância sem fim quem crê no filho em Jesus tem a vida eterna e quem não crê vai para o inferno isso aqui é não aceitar o diferente é não aceitar o diferente outra passagem aqui essa polarização né esse ódio essa não aceitação essa não aceitação das ideias dos outros né da posição como diz lá o padre Fábio de Mello essa não aceitação da diferença né ora é uma constante também na Bíblia aquilo que o padre Fábio repudia está presente na Bíblia então não se pode recorrer à Bíblia para dar uma aula contra a polarização ora vou dar dois exemplos aqui o mundo da Bíblia o mundo em que nasceu ali o cristianismo a ignorância da época era tão grande tão grande que a mulher a fêmea de Gênesis ao Apocalipse era tratada como quase um objeto sem valor algum a mulher servia no mundo da Bíblia apenas para parir e nada mais os líderes religiosos cristãos obviamente não dizem isso aqui que está na Bíblia para os fiéis porque eles escondem a verdade isso aqui gente é a pura verdade não só lendo o texto do Novo Testamento como também acompanhando a história livros de história sobre os hebreus Velho Testamento que não é velho para os judeus e sobre o cristianismo uma época aqui em que surgiu essa doutrina cristã uma ignorância sem fim então no mundo do cristianismo na religião cristã a mulher também era vista como um ser inferior e você vê isso aqui em inúmeras passagens já mostro aí várias sérias de vídeos mostrando inúmeras passagens provando que a mulher era vista como ser inferior agora veja se líderes religiosos dizem isso aqui nas igrejas não eles só pegam as passagens bonitas que entram em contradição com o que está aqui então vamos lá em João capítulo 16 versículo 21 temos o que está aí gente diz assim a mulher quando está para dar a luz tem tristeza porque a sua hora é chegada mas depois de nascido o menino veja aqui a palavra masculina menino e não a palavra feminina menina isso aí não vale para a menina é só para o menino o macho então veja mas depois de nascido o menino o macho já não se lembra da aflição quem não se lembra da aflição? a mulher que está ali que já é mãe nasceu o menino o macho e continua já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem veja aí um homem e não uma mulher gente isso aqui é o atraso do tempo cristão eles pensavam que a mulher era inferior ao homem eles viam a mulher como ser inferior aí está a polarização condenada pelo próprio padre Fábio de Mello quando diz que é preciso aceitar o diferente só que o mundo cristão não aceitava o diferente o homem era tratado como um semideus o macho a mulher no plano inferior e aí está a bíblia está aí a prova bíblica quando você pega livros também gente da história do povo judeu aqui na época de Jesus o Jesus não histórico claro você pega livros ali você vê que a mulher judia ela adorava ela ficava muito feliz e o marido também quando nascia um macho um menino e aí está um menino e não uma fêmea uma mulher quando nascia uma mulher a mãe ficava triste e o pai ficava também triste você vê isso gente em livros de história sobre a civilização judaica então é por isso que isso aí está na bíblia registrado a inferioridade da mulher perante o macho o homem não aceitar a mulher como um ser igual é por isso que o padre Fábio de Mello não pode invocar a bíblia o novo testamento para ali criticar a polarização que existe hoje as pessoas não aceitam o diferente isso aí está claro também no mundo do cristianismo então o padre Fábio de Mello não pode recorrer a bíblia para criticar essa polarização correto gente outro exemplo aqui gente primeiro coríntios isso aqui é o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo mostra aqui a ignorância dele por viver numa sociedade profundamente patriarcal em que o homem é considerado um semideus e a mulher um ser inferior e o próprio apóstolo Paulo escreve aqui e mostra até a lei da época que fazia a diferença entre homem e mulher veja o que ele escreve aqui aos cristãos lá de Corinto então primeira epístola de Paulo carta do apóstolo Paulo capítulo 14 versículos 34 e 35 diz assim conservem-se isso aí gente é cristianismo puro que líderes cristãos não mostram nas igrejas aos fiéis porque a coisa é muito feia diz aí conservem-se veja aí conservem-se as mulheres e não os homens conservem-se veja aqui conservem-se as mulheres olha aí caladas caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar mas estejam submissas como também a lei o determina o próprio apóstolo Paulo mostra aqui que na época da ignorância em que ele vivia as leis eram claras as leis judaicas dando aqui todos os direitos para o homem o macho e negando para as mulheres no mundo aí do Jesus não histórico claro no mundo de Jesus as mulheres permaneciam caladas até mesmo fora fora de casa só era permitido que as mulheres falassem dentro de seus lares na sua casa fora nas ruas ela não podia falar então você vê aqui que a lei é bem clara isso aqui é cristianismo puro é a inferioridade da mulher fêmea diante do homem macho conservem-se as mulheres caladas nas igrejas e também nas ruas porque não lhes é permitido falar veja aí mas estejam submissas como também a lei o determina a lei da época do apóstolo Paulo a própria lei fazia essa discriminação correto é não aceitar o diferente é o homem é que o macho não aceitará a mulher como ser igual a ele continua aqui o apóstolo Paulo em sua ignorância ele diz se porém querem aprender alguma coisa as mulheres né se elas querem aprender alguma coisa então interroguem em casa veja aí em casa ao seu próprio marido porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja isso aqui gente é cristianismo puro ignorância pura não aceitação do diferente uma prova aqui clara e o pior ainda é que a igreja católica apostólica romana ela não dá liberdade a mulher a mulher é vista pela igreja católica apostólica romana com a mesma visão errônea deturpada monstruosa sobre a mulher sobre a mulher a mulher na igreja católica apostólica romana não pode ministrar missas não pode a função dela é muito inferior a dos machos a igreja católica apostólica romana coloca o homem o macho lá em cima e a mulher no plano inferior isso aqui é uma verdade que ninguém pode contestar é enganar fiéis portanto aí gente exemplos claros de que o o padre Fábio de Mello na entrevista dele lá com o na entrevista dele com o Roberto Cabrini em que o padre critica ali essa polarização esse ódio entre as pessoas né aqui no Brasil hoje que não aceitam o diferente ora então ele não pode jamais jamais se referir a bíblia como um exemplo contra essa polarização contra essa não aceitação tudo diferente porque o mundo da bíblia é um mundo tribalismo é um mundo do tribalismo é um mundo do ódio é um mundo da intolerância religiosa como a gente vê claramente aqui portanto mais um vídeo e muito obrigado lado Obrigado.